Você investe, tá ligado? Depois você cobra taxa O negócio é chato de fato O que que dropa desse bicho ai? É verdade Tempestilhos Tempestilhos Compre aqui mano, retornei 2 Um chatou né Tempestilte a mais Morreu 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 Mega cena da vida da Tibiana Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Moedas realizando esse grande sorteio Então se cadastra pro meu link abaixo E o primeiro cupomzinho É gratuito, então corre lá Não perca tempo Moedas, aqui você tem Uma gama de opções para sua diversão E comodidade, conheça nossos Diversos produtos digitais Pensou em tibia coins? Pensou em moedas? Acesse agora, link na descrição Tibia Blackjack Está realizando um sorteio Grátis de um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 No site do Tibia Blackjack Se cadastra pro meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto seus coins ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash Game High Low Sports Bet Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Cuidada De cafetão não, relaxa, é bem infinita parceiro, vambora É bem infinita isso aqui Grava o que to falando Ai Carrito Eu pulei, Carrito na DeFi Vai de fogo, vai de fogo Fudeu Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Bate do Sul à esquerda Joga a Magic Ball na direita que eles param de renovar Joga a Magic Ball que eles param de renovar Vai de fogo Ai, vai tipo de morri mano Troca o set Toine Não dá Nossa, que merda Toine A gente tava na live mano Ah, vai tomar no cu, Politi Você mandou pra um lápula da puta Não dá Não dá Ah, vai tomar no cu, velho Vai de fogo ainda, é isso É brilho, é brilho, é brilho É brilho, é brilho, é brilho Morri Morri Cara, eu tava dormindo dormindo Os caras vão rir muito de mim Eu sempre morro com eles Juro, juro pra vocês Eu tava tipo, piscando tipo Grande assim, que sai o olho E aí Boa moleque Eu vou cair Ai, ai, ai Caralho Corre, corre, corre Caralho Tem que ficar no escote Oito Tem que ficar no escote Cair o olho, tá indo? Caralho 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 Pô, Kelvin, tu tá usando o pote, eu acho, cara. Tá acabando com o Kelvin, 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 Kelvin. Sorte que eu tinha pegado antes, meu pai. Ih, joro. Ó, está grandão, tá? Cadê a vaquinha? Cadê a vaquinha? A vaquinha não vem aqui. A vaquinha tá longe. Tá very far da vaquinha. Cadê outra vaquinha? Ah, very far também. Infelizmente aqui não é pro bico de vocês, né? Deixa, tô com cerveja no meio da mesa. Que sustão, hein? Uh, caralho, cara. Caralho, papai. Relaxa aí, porra. Vão tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem comigo, vem comigo. O perfil dela fala que o maior rank que ela foi, foi D2. D2 é um rank muito bom já. Não, dá até a... Eu fui Challenger 3. Foi, eu fui Challenger 3. Morri? Ah, como? Morreu, morreu, sai. Eu tomei hit kill do Grinch. É, vamos sair, não vai ter o que fazer, não. Ah, velho. Eu tomei. Como assim, mano? Eu tava full. Como que esse bicho me matou? É... Presta atenção você que tava na cozinha, corre pra cá. Você que foi no banheiro, vem. Eu estou de olhos fechados. Estou postando a minha voz como se eu fosse fazer um... Um pronunciamento. E... É agora. Um... Dois... Três. Suíter. Yes! Haha! Meu moleque é brabo demais, mano. Eu não tenho azar nessa quest, caralho. É isso, porra. Valeu. Vou te dar isso pra cá, pelo menos. Meu Deus. Um... Vamos lá por cima. Seis o meu brasil. Um, eu ei. Vamos lá para oaudar. Eu vou adorar. E agora, hein? Ah, não sei o que que veio. Boa! Porque ficou em cima. E eu fui rally, hein? Mano, a bora. Bora! Bora do show, porra! Tá um som bem na hora. Aqui não para de nascer, né? Frutti, teve frutti. Tem que ir na hora. Boa, malva. Afrobide Frutti! O que, tirou? Tá me voando? Tirei! Isso aqui é provínio de frutti, tirei. Mentira! Meu Deus! Meu Deus, porra! Meu Deus, cara! Valeu! Vai lá pegar, vai lá pegar! Você já pegou? Mano, que isso! Meu Deus! Vou comer! Tirei! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.